Três novos jogos foram anunciados para a Playstation, que são partes de um investimento da Sony com a China. A Playstation de Xangai anunciou três projetos com três estúdios de jogos. Nesses três projetos, apenas um teve de fato uma gameplay. E a gameplay mostrada foi algo bem animador e algo bem promissor de fato. Vocês já estão vendo aí de fundo, inclusive. Mas eu quero falar sobre este game. Será que este jogo de fato é real ou ele é fake net? Por que ele pode ser falso? A gente está tendo uma chuva de jogos aí que vem de mercado oriental, principalmente ali China e Coreia. A gente tem o Dokev, a gente tem o Black Myth Wukong e vários outros aí que dá para a gente fazer uma lista se a gente quiser. Mas muitos desses jogos são muito bonitos. Entretanto, eles já foram anunciados há uma par de tempo. A gente não tem ali gameplays, a gente não tem de fato a pessoa jogando e tal, trazendo o jogo ali. O que começou a internet ali, a galera, achar que a maioria desses jogos são jogos falsos. São jogos feitos para atrair investidores e tal. Tem um vídeo meu comentando um pouquinho sobre isso aqui, tá? Principalmente de um rumor que surgiu sobre o Dokev, que era justamente para atrair investimento. Mas que não são jogos reais, tá? E muitos jogos chineses que são bonitos, eu começo a criar um pouco, a ficar um pouco com o pé atrás. Talvez eu mude essa mentalidade quando sair um Black Myth, esses jogos cumprirem a expectativa. E esses três jogos anunciados também são jogos de estúdio chineses. Desta vez em parceria mesmo com a Sony, com o financiamento da Sony. E, né, desses três jogos únicos que tem gameplay, eu vou falar o porquê que eu acho que esse jogo, de fato, deve ser real. Não parece algo mentiroso e vocês vão entender porquê. Mas vamos falar disso aqui. Não esqueça de deixar seu like, participa aí para concorrer ao Play 5, né? Você pode concorrer ao Play 5 ou ao valor dele, tá? Então, o link está aí na descrição para você participar. E vamos falar desses joguinhos sendo anunciados pela Sony, tá? Vamos começar primeiro com o China Hero Project, tá? Que é chamado The God Slayer, que é um RPG de ação feito pela Pathia. A Pathia é um estúdio que desenvolveu um jogo chamado My Time Sandrock. Eu nunca joguei esse game, tá? Mas ele é um jogo de sobrevivência. E é um estúdio que já tem, pelo menos, um jogo ali no seu portfólio. Esse aqui é o primeiro jogo anunciado e ele não tem trailers, né? Vocês estão vendo que eu estou passando imagens. Ele tem apenas imagens. As imagens são bonitas, parecem um jogo interessante e tal. Mas a gente não consegue ver nada do combate, nada do tipo. Entretanto, ele está em parceria aí com a Sony de Shanghai. E, né, tem investimentos para fazer um bom jogo. O segundo jogo que a gente tem é o The Wind Rising, tá? Que é da Thai Games, que desenvolveu um metrô de velha chamado Fist, que é um jogo bacana, tá? É um estúdio que tem um bom jogo ali no seu catálogo. E é um jogo também de ação, de RPG de ação, tá? Que vai ser desenvolvido por este estúdio. Então, a gente pode esperar um combate nesse estilo, né? Assim, de ação, esquivas e tal, como a gente está vendo muitos jogos no mercado chinês. A gente teve um teaser disso aí que você está passando em fundo, que não mostra basicamente nada, né? O teaser, um daqueles teasers bem inúteis, por sinal. Aqui, né, segue a jornada de uma garota de uma vila pacífica que embarca numa grande aventura depois dela encontrar um filhote de monstro que pode afetar ali o crescimento ou a queda do reino inteiro, tá? E o destino está mais ou menos na sua mão em relação a isso. Você vai ter um combate leve e um combate ali fluido, de acordo ali, imersivo e uma história cativante, é o que diz ali a descrição deste game, tá? E, por último, nós temos aqui, né, o jogo que, de fato, tem um teaser e parece estar bem bacana, que é o Daba, Land of Water Scar. O Daba, ele parece mais promissor, né? Ele parece bem promissor, é o único que tem trailer ali, de fato. E a gente começa ali mostrando um pouco dos personagens. Aparentemente, são dois personagens que a gente vai ter no jogo. Esses personagens, eles não são humanos, né? Eles são, tipo, bonecos de cera, de cerâmica, algo do tipo. Então, você consegue ver, quando aparecem os bonecos, que, de fato, eles realmente parecem ser meio que robóticos, o somzinho, assim, engraçado, né? A gente tem algumas visões que mostram um pouco dos inimigos, cenários, que dizem que vão ser variados deste game. E a gente consegue ver um pouco do combate, que é um combate ali, hack slash, né, que tem aquelas firulas de você pular, ataque no ar, esquiva, né? Eu não sei se ele vai ser um jogo Souls-like, mas ele tem a cadência, né? É um combate hack slash mais cadenciado. A gente tem a personagem feminina também ali, que a gente controla, que ela utiliza uma espécie de arco e flecha, tá? Você pode utilizar algumas armas que parecem ser bem criativas, né? E garras, por exemplo, causar parrys, arco e flecha, como a garotinha usa. Uma coisa que eu acho bem legal desse arco e flecha, é quando ela atira, a física corresponde com o cabelo ali do braço, né? E as movimentações dos personagens estão bem fluídas, né? A esquiva parece funcionar muito bem, o parry parece funcionar muito bem, e os chefes parecem ser bem criativos. A gente tem um chefe gigante ali, que é tipo um peão, um sino, um outro chefe cheio de braços, e o personagem vai utilizando o parry. Então, assim, a ambientação do jogo, o combate, a esquiva, né, o estilo hack slash, parecem muito bem feitos. Parecem muito bem fluídos, né? Você pode pular no meio do combate. É um jogo que parece bem focado em lutas de chefes, tá? Então, você tem esse daí, o jogo que é o Land of Water Scar, que a princípio vai sair pro Playstation apenas, mas pode ser que vá pras outras plataformas, tá? Então, é mais um daquele jogo chinês bonito. Bonito, coreografado, você vê o combate, você acha maneiro e tal, né? Mas o porquê que eu não acho que esse jogo é um daqueles jogos feitos pra investimento e falso? Primeiro, que é uma parceria com a Sony. O que seria estranho, eu acho, né? Um jogo que seria feito apenas pra sumir com o dinheiro, a Sony dá esse devido investimento. O segundo ponto é que o estúdio que está por trás desse jogo é o Dark Star. Ele é o mesmo desenvolvedor de um Souls-like legalzinho ali, que é o Sinner Sacrifice for Redemption. Ele era um Souls-like que eu comentei sobre ele aqui há alguns anos atrás, e é um jogo exclusivamente de lutas de chefe. Ele é feito por um estúdio muito pequeno, mas você consegue ver que tem uma certa ali, uma certa qualidadezinha na movimentação do personagem e tal. Era um jogo que tinha vários probleminhas, tinha alguns probleminhas de questão de variedade mesmo, tinha muita pouca variedade dentro da customização do personagem. Você tinha alguns probleminhas da esquiva, mas, cara, era um estúdio muito pequeno, fazendo um jogo que saiu interessante, pelo menos no quesito movimentação. Então, é um estúdio que já tem experiência em criar um jogo estilo Souls-like, ou que tenha um combate hack slash com uma esquiva ali, um combate mais cadenciado, né? O Sinner, embora não seja um jogo perfeito, ele tenha seus problemas, ele era um jogo bacaninha, ainda mais na época ali que saiu, né? Ele era um jogo que, assim, me diverti com esse jogo. A movimentação era legal, né? Os golpes ali funcionavam, vocês estão vendo aí os combates. Então, assim, agora esse estúdio com mais investimento, eu acredito que sim, eles são capazes de fazer um projeto desse tipo aí, que não é um negócio surreal, a princípio, no nível de um Black Mythic Hong Kong, mas que também é um projeto bonito. É um joguinho que tá bonito, a movimentação parece estar bem legal, né? Os chefes, o molde dos inimigos, os personagens ali, parece um jogo bem feitinho, né? Então, não me parece, a princípio, um jogo fake nere, não me parece um jogo falso que vai sumir por aí, tá? E eu espero estar certo nesse ponto. Porque eu quero ver esses jogos saírem, eu quero ver esses jogos chineses saírem, porque aí a gente vai começar a sentir um pouco mais de segurança. Porque, pelo que a gente vê, cara, os jogos chineses, coreanos também ali, os caras têm uma competência incrível se aqueles jogos realmente saírem daquele jeito. E aí, cara, vai ser um mercado que vai se popularizar muito, né? Que vai sair agora dos mobiles, que é onde eles reinam, pra vir pros consoles de mesa, e, cara, o negócio vai ficar bonito. Mas a gente precisa saber se esses jogos são reais ou não, né? O que dá um certo medo aí. Mas vamos torcer para que não, para que não sejam falsos, né? Sejam os jogos reais, e que a gente possa ver esses jogos um dia. Então, esse é mais um joguinho aí, né? O Daba, que fica aí pra nossa lista de atenção. Deve demorar um pouquinho pra sair, mas tomara que saia. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima. E tchau!